Se tá na moda, tá na clube, tá na clube, tá legal, tá legal. Não me atende não? É a canção que eu vou cantar agora pra vocês. Fez estrago aqui, mas o tempo tá jogando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer que depois que eu bebi não bate problema É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, eu disse não me atende não Aperta no vermelho, diz que a verdade é o medo Vai dar esperança no meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Ela diz aberta no vermelho, diz que a verdade é o medo Vai dar esperança no meu coração A recaída é inimiga da razão Fez estrago aqui, mas o tempo tá jogando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é Mas não vou prometer que depois que eu bebi não bate problema É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, eu disse não me atende não Aperta no vermelho, diz que a verdade é o medo Vai dar esperança no meu coração Recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho, diz que a verdade é o medo É que o meu coração Recaída é inimiga da razão Meu nobre, meu nobre Como estamos? Mais uma vez Não me atende não Clube, tá na clube Tá legal